Tá louco, e lá, mano? Pô, a intenção é morrer? Você quer ver se eles vão te comer? Eita, cara! Nossa, tá bugadão o jogo, véi! Você quer ver se eles vão te comer? Mano, onde é que eu tô? Eu tô em cima do poste. Eita, eu tô caindo. Peraí, meu louco! Eu vou pegar o bagulho, caralho! Vocês viram o que aconteceu?